E aí galera, beleza? Bom, espero que vocês estejam bem. Só estou passando aqui para avisar vocês, que o canal Toca da Doninha, e o canal 06, estão em uma parceria muito colossal. Mas antes de falar sobre essa parceria, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações. É não se esqueça de passar no canal Toca da Doninha, ele está começando agora. Então vamos ajudar ele, e só você clicar no primeiro link na descrição, é se inscrever no canal dele. Bom, mas agora deixa eu explicar o que está acontecendo. Para resumir, o canal Toca da Doninha estava trabalhando em uma série, no qual ele estava apenas lançando os episódios pilotos. Mas agora é diferente, porque esta por vir, a versão seria dessa série, e claro que eu ajudei. Mas nem foi tanto assim, a maior parte, ou seja as melhores partes foram todas feitas por ele, mas mesmo assim eu ajudei. Só um pouquinho, sim, mas ajudei, mas continuando. Música 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 Bom, continuando da onde eu parei, eu vou mostrar um pequeno trailer do que está por ver, e vocês tirem suas próprias conclusões. Música Música Ai, nossa, que humanos chatos. Música 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 Nossa, anjos. Música Ahn? Eita! Presta atenção pra só falar uma vez. Peraí, só uma vez? Por que só uma vez? Isso é meu conjunto e só não escuta direito. Nooooooo! Ai, ai, ai! Que soco! Eu disse pra prestar atenção. Tudo começou, meio que aprovado, Olha como é o seu nome aqui. Ai! Ih, capturado, ameaçando o pensado. De novo não. Mas, a água é topa. Ih, a visão do troco. É, desculpa por isso que a gente se ganhou. Mas sim, esse não é o alho que você é então. Amigos, explica-se o seu nome. Pois eu sou. Pois eu disse, qual é a arte? Ah! Bom, esse foi o trailer. Então digam nos comentários o que vocês acharam. Caso vocês estejam querendo ver logo essa série aqui no canal. Então saibam que vocês não vão ver, porque os episódios não vão sair aqui. Se quiserem ver o episódio quando lançar, então vão ter que ir no canal Toca da Doninha no primeiro link na descrição. Passem lá, se inscrevam e aguardem lançarmos o primeiro episódio. Bom, eu sei que esse vídeo foi muito curto, mas vou deixando ele por aqui. Espero que tenha gostado, pois como eu disse no começo do vídeo, eu só voltei para avisar vocês sobre essa incrível parceria. Mas podem deixar que eu ainda vou postar mais vídeos. Mas pela qualidade da animação do trailer que vocês viram, vocês já devem ter entendido porque os vídeos estão demorando para sair. Já que estamos nos dedicando o máximo possível para trazer um bom conteúdo para vocês. Então espero que compreendam. Bom foi isso. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau.